Esse é o Ancapso, e nós vamos falar sobre uma decisão bastante polêmica do STJ que diz que agora o juiz pode penhorar parte do salário da pessoa para pagar dívida. É, meu amigo, a coisa está ficando feia, esse pessoal está desesperado para tirar o seu dinheiro. Há pouco tempo atrás decidiram que podia sim aprender CNH e aprender passaporte de quem estava devendo dinheiro. E agora, uma nova decisão dizendo que pode penhorar parte do salário. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por ninguém ainda e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, mais uma decisão do STJ controversa e no mesmo sentido. Recentemente, eles já tinham decidido, depois foi para o STF e o STF confirmou a decisão de que um artigo que tem no novo Código de Processo Civil é válido realmente, é constitucional. Que era a questão de apreender a CNH e apreender o passaporte de devedores. Qual que é a ideia? Aqui no Brasil, vocês sabem, a gente não tem prisão por dívida. Então, se você está devendo dinheiro para alguém, em princípio você está devendo dinheiro e a pessoa pode penhorar bens seus, mas se você não tiver nada para pagar, meio que você não paga nada mesmo e não vai para a cadeia. E isso é um princípio adequado até, é um entendimento da maior parte dos países que tem um Estado democrático de direito de que não cabe prisão por dívida. Mas é lógico, isso acaba gerando alguns problemas. Algumas pessoas botam os bens em nome de outra pessoa e aí, ou seja, você fica naquela situação, a pessoa vive bem de vida, mas não tem nenhum bem no nome dela. E daí, esse é o problema que eles tentavam atacar com isso daí. Eles começaram a poder cancelar a CNH da pessoa, então a pessoa tem a carteira de motorista. Ah, mas se você não tem dinheiro para ter carro, por que você tem carteira de motorista? É uma coisa que não faz sentido, porque você pode usar a sua carteira de motorista com um carro que não é seu, né? E também aprender passaporte, porque afinal, se você não tem dinheiro para viajar, por que você vai ter passaporte? O que também é um absurdo, porque se você parar para pensar, o passaporte pode ser serviço, você pode estar trabalhando no exterior, você pode estar fazendo alguma coisa, indo para o exterior exatamente para buscar uma fonte de renda. Então, são coisas bastante controversas, mas que o STF decidiu que vale. E agora tem uma outra história aqui, que é um outro ponto que também nunca foi aceito na doutrina brasileira, que é a questão de você penhorar a parte do salário. O entendimento da pessoa é que o salário dela é impenhorável, por quê? Porque é alimentar, é o que a pessoa usa para sobreviver, para se manter, né? Então, a pessoa pode agora ter parte do salário dela bloqueado pela justiça para pagar uma dívida. Então, eles não estão definindo aqui como seria isso. Imagina-se que o próprio juiz, caso a caso, vai estabelecer a porcentagem do salário que seria razoável, né? Mas o entendimento que havia antes é que você tirar o salário da pessoa, isso levaria a um ataque à dignidade da pessoa humana, né? Se a pessoa tem um salário, por mais que seja um salário alto, ela tem uma condição de vida similar, né? Então, se a pessoa tem aquela condição de vida, é muito difícil para ela abaixar essa condição de vida. E você vai lá e tira esse dinheiro dela, é uma coisa muito complicada, realmente. Seus filhos estão na escola, como é que você vai fazer para pagar a escola? Enfim, tem um monte de compromissos que a pessoa assume, que se você tirar uma parte do salário dela, vai ficar complicado para ela pagar, né? Bom, e qual foi a decisão aqui no caso de penhora do salário? Segundo o STJ, para pessoas que recebam acima de 50 salários mínimos, uma parte do salário pode ser penhorado para pagar aquela dívida até quitar a dívida, desde que isso preserve o montante destinado à subsistência básica do indivíduo e do seu grupo familiar, né? Ou seja, o salário do devedor pode ser penhorado, porém ainda há necessidade de liberar o valor básico para o sustento. E também a decisão é caso a caso, ou seja, o juiz tem que mostrar que naquele caso a pessoa recebe demais mesmo, mais de 50 salários e está sobrando dinheiro e daí a pessoa é obrigada a penhorar, aí acontece a penhora do salário, né? Enfim, não é uma coisa leviana, não é de qualquer jeito, mas ainda assim é uma coisa preocupante, principalmente porque demonstra um caminho, né? Hoje você está pegando pessoas com salário acima de 50 salários e, de novo, é o que eu falo para você, a pessoa ganha bem, mas pode ter gastos altos também, pode ter filhos em colégios particulares, esse tipo de coisa, é uma situação complicada, né? E uma vez que 50 salários já tem isso, daqui a pouco eles falam, não, quer saber, o pessoal com 40 salários também, né? Está ganhando bem, né? Pô, peraí, dá esse salário já é dinheiro para caramba, já é mais do que 1% da população brasileira, né? Já fica no 1% mais rico da população brasileira. Não, pensando bem, pô, um salário mínimo inteiro, pô, está sobrando grana aí, vamos rachar esse troço para pagar as dívidas. Então, além de ser preocupante isso daqui, é preocupante o direcionamento desse entendimento do STJ, né? Enfim, tem que tomar cuidado com mais essa armadilha aí que pode cair para você, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.